Filipe Pontes e repórter vesgo do Talk Show de Rua. Gente, 1º de maio. Começa mais um Talk Show de Rua hoje, dia do trabalho. 1º de maio, feriado. E a gente aqui trabalhando. Trouxa. Muitos famosos do mundo sertanejo, duplas famosas. Começa agora Talk Show de Rua, banda. E o brincante do forró está na boca da galera. E o Rafael do teclado está com o pregoito boné. Pregoito boné, que vira o boné, que vira o boné. Um boné na cabeça, pregoito boné. Cala a boca, cebola. Estamos aqui com ele, maravilhoso, sensacional nessa entrevista. Sensacional. Muito obrigado pela entrevista, valeu. Qual é o nome dele? Não, já acabou a entrevista. Mas como? Você não entrevistou nada ele? Legal, com tantos, com tantos... Ele cortou, é... Pariu, meu. Paulinho da Força! Você já fez greve alguma vez na vida assim? Lógico, sexta-feira agora. Eu sou especialista em fazer greve. Já fez greve de sexo? Greve de sexo, não. E a mulher já fez? A mulher de vez em quando fica meio com raiva. Quem colocou esse nome, Paulinho da Força? É uma coisa tão gostosa, me dá um arrepio, Paulinho da Força. Eu sou fraquinho. Quer mandar uma queda de braço para ver se é bom na Força mesmo? Vai esse cara aqui agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Valendo! Vai. Ih, tá fácil. Mais vez, gol. Cadê a Força do Paulinho? Vamos agora para ela, Anitta. Ela está no Rei do Bacalhau. Com mais entrevistados, Anitta, é com você, Anitta. Oi, Anitta. Oi, gente. Eu sou a Anitta, no Rei do Bacalhau. Que MC que você mais gosta da Foracão? MC Anitta. Uh, dá licença. Desce gostosa. Sobi gostoso. Pelo amor de Deus, a bunda dela é pior do que a bunda do Sassamotema. Elas, as gêmeas. Gêmeas lindas. Qual é o nome dela? Hã? O nome. O quê? Das duas. O quê? O quê? Qual que é o nome dela? É porque vocês vão começar, não é isso. São dois anos, né? Dois anos de... Ô, mancada isso aí, viu? Eu sou a Júlia Rafael. As paredes pintadas, a cor preferida, até o nosso gosto é igual. Quantos anos a gente tá? 15 anos. 15 anos a gente tem? E você, quantos anos a gente tem? Não. É gêmeas, uma tem 15, outra tem 47. Pelo amor de Deus. Ai, como você achado o vesgo. O vesgo, elas precisam ir embora. Hoje é segunda, a gente pode gravar mais, porque tem mais sempre o editor editar. As são uma bosta. Desculpa aí, pessoal. Vou comentar vocês aqui, né? Oi, lindo. Solta a música dos Trapalhões aí, olha lá. Engraçadinho. O cara cumprimentou a gente com a mão de brigadeiro. O chocolate, o senhor reparou na letra da música? As luzes tão pescando junto. Trapalhões de botes tocando, amado batiste e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é um cacete. Hoje é safá, pingue e foguete. Trabalhar... Ah, trabalhar amanhã é um cacete. Mas trabalhar amanhã é um cacete, trabalhar hoje é um cacete. Hoje é dia 1º de maio. Show assim, no dia do trabalho, você cobra cachê? Não, ok. Vê na parceria mesmo. É muito importante pra gente também fazer. É o meu aniversário em outubro, se você quiser ir na parceria. Não, não é uma parceria. Você é Neto e Cristiano. Tá dando choque, não, estranho, né? Da última vez. Nunca mais te esquecerei. Rapaz! Você faz imitação. Eu vi um vídeo seu fazendo imitação. Cristo. Faz imitação. Botar a túnica, tá igual. Tem alguma música já de fazenda, esse clima romântico no curral? O Vesga é meu amigo, o Vesga é meu colega e nós vamos fazer com ele o que o Carvalho fez com ele. Não precisa ficar feliz, não, que a gente tá brincando. E botar uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. A Sara os vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele, fica louca. Mayara e Maraíza. Adoro falar isso. Não, é Simone. Vai lá. Bora, gente. Oi. Simone Maraíra. Louca, louca. Não importa qual é a maneira que falem, se é Mayara e Maraíza, Simone Simaria, se é... Shirley e Teresinha. O que importa é que vocês estão na boca de todo mundo. Eu adoro estar na boca de todo mundo. Vocês são namoradeiras, casados? Nós somos casados. Vocês são casados há quanto tempo? Eu sou há quase nove anos. Nove anos, vocês já estão juntas? Você é imbecil, né? Pense que você fuma droga, vou te falar. Não é droga não, isso aqui é bebida mesmo. Como é que irmão namora, cara? Eu adorei a sua meia, ó. Tá parecendo com a minha, ó. Olha a meia dela, mostra aí que dá audiência aqui. Eu tô vendo seus ovos. O ovo tá um lado, um partido pro lado e o outro tá murcho. Eu acho que ele só tem o ovo. Vocês falam muito, gostam de muito falar da vida passada, de pobre de vocês, né? Eu não, a mídia, né? Porque a mídia só quer falar disso pra poder ganhar audiência. Você toma cuidado que a última vez que ela brigou com o rapaz aqui, ela quebrou um violão na cabeça. Foi de novo que deu audiência pra caramba. A cabeça dele, a cabeça dele. E ela vai quebrar o violão mesmo. Ele não tá hoje mais aqui porque ele foi pro hospital. Ele teve aneurisma, ele teve aneurisma, é sério. Mas aí então, agradeça a mim que você ganhou emprego por causa disso. Obrigado. Deixa eu fazer a pergunta que o Vezbo me cortou. O que você mantém na época de pobre assim? Você toma cerveja no copo de requeijão ainda, lambe o iogurte, a tampa do iogurte, o que que vai? O iogurte. Sabe o que que eu faço ainda? Eu como a comida amassada na mão. Eu fazia também. Minha mãe faz o mexido. Pera, deixa eu falar, caralho. Cuidado que exército parou do Luciano. Já brigaram por homem, querida? Não, porque eu sempre fui muito ligeira, eu sempre peguei muito homem. Ela era muito... Era um par de dia, outro par de noite. Como a gente não tem banda, vai Fernanda e Sorocaba cantando uma música agora, criminosa. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata, seta pra matar. Vire seu refém, não quero escapar. Ô Sorocaba, eu quero fazer uma pergunta. Você lança muitas pessoas no sertanejo, né? E se eu cantar bem, você me dá uma chance? Se a Sabrina botar aquele biquíni e for pra cima do palco, a presença de palco é te garante. Ô Sorocaba, se tivesse que cantar uma música hoje para o Dia do Trabalhador, faz uma música aí rapidinho, vai. ... da vida. Assim, rápido? Dia do Trabalhador, né? Eu não entendi. Onde a gente vai chegar com isso? Vai chegar numa piada? A última vez que nós sentamos nessa mesinha era outro quadro, mas a gente foi obrigado a tomar pinga. Já vou falando, não, vamos tomar pinga nesse talk show aqui hoje. Vai tomar pinga? Não. Mas tem tequila, tem tequila? Nós temos aqui o Desafio del Americano. Crise tá tão grande, que nem caneca direito o pessoal faz aqui, ó. Com fita crepe, cara, olha aqui, ó. O logotipo é o mesmo, o pessoal da arte gráfica. Inventa um panóis! Ajuda a colocar de novo aqui, ó. Ó quem chegou aqui. El Americano! El mexicano, el mexicano, el tequila, 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 lalalalalalalalalalalalalala. Ridículo esse mexicano. O Anderson Silva mexicano. Tequila mesmo. Ele é a primeira? Eu não posso. Se tomar mais que uma, já ganha. Ah, já ganha? É, tá fácil. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Uma, 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 uma. Mexe a cabeça, mexe a cabeça. Tá melhor do que apanhado a polícia. Agora duas para empatar com o Cominho. Tá comendo? Gente, pessoal. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Duas, vai, mexe a cabeça, mexe a cabeça, para dar efeito. Vou empatar com o Cominho. Vai, Barreto. Vai, Barreto. Vai, Barreto. Vai ganhar, Barreto. O assessor bravo. Vocês têm show depois? Mais três hoje. O gigante tá animado, porque hoje tá no dia do trabalho, pô. A edição, por favor, eu vou pedir, por favor, que a gente fez uma matéria na quarta-feira. Dava tempo de fazer isso. Bota os mexicanos, a galera gritando. Os lê-lê-lê. Os lê-lê-lê. Vem. Rapaz do céu, vocês é doido. Primeiro lugar agora da lista. Tomara que não apareça os goianos aqui, que não, nós tá fodido. Terceira. Não vou arrepender tanto disso. Quatro. Você tá de quatro agora. Quinta pra mim, bota. Tenho certeza que o Jamboso vai ganhar de mim depois, que ele vem aqui. É a quinta. Barreto, representei aqui, pai. Tamo junto, viu? Da próxima vez, você me ora um pouquinho. Você, bebê, é o top que vai desafinar igual o Bruno Barreto no programa da... Vou te mostrar. É tudo que o Jamboso vai acontecer e trabalhar. Pegando os ônibus e pra casa descansar. Eu vou tomar cesta. Canta, canta, canta. Sou esse. Depois de cesta e aquilo, o desafio agora é esse aqui. Aula de ginástica. Aula de ginástica. Que isso, cara? Passam comigo. Passam comigo. Passam comigo. Estamos aí, o recorde aberto. Sou o número um. You're the champions, number one. I love Brazil. Mas você fala inglês, cara. Não, não, cara. Isso aí não me intimida de forma alguma. Na realidade, assim... Beleza? Eu falo vários idiomas também. Na área de ciência, seria esse cultura da contabilidade. Faz de japonês. Nós estamos aqui o Rio, o Gol, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô. Eu falo vários idiomas. Eu falo vários idiomas. A CIDADE NO BRASIL